Eu cantando ao Senhor, me soberia lembrarei Eu se lembrarei Eu cantando ao Senhor, me soberia lembrarei Eu louco e adoro, vou me vestibular Eu louco e adoro, vou me vestibular Deus é o Senhor, Deus do universo Deus é o Senhor, Deus do universo O que sempre és Oh, santai nas alturas Oh, santai nas alturas Oh, santai nas alturas O que sempre és Bendito és, bendito que vem Bendito és, bendito que vem Bendito és, bendito que vem Em nome de Deus Oh, santai nas alturas Oh, santai nas alturas Oh, santai nas alturas O que sempre és O que sempre és Bendito és, bendito que vem independence Bendito és, bendito que vem Amém